E aí, caramba. Vixe, o trem já chegou, já, mano. Tá, eu acho que eu tenho que pegar a próxima estação. Vou aqui mesmo. Aí, vou esperar o tempo, né? Ai, caramba. Chegou na estação já. É, acho que é aqui mesmo. É, com certeza é aqui. Ué, precisamos de dia de mineradores, amadores, profissionais, qualquer uso de mineradores, ajudei, passageiros. Hum, deve ser aqui mesmo. Com licença, moço. Bom dia. É, é aqui que se alista mesmo para os grupos de mineradores? Sim, a gente tá precisando ficar tendo foto de mineradores na cidade, pode que a gente foi chamada para fora daqui, estamos chegando com pouca pessoa. Certo, hum, eu gostaria de me alistar, meu pai falou que vai ser importante para a gente. Tá aqui os meus documentos, ver se tá tudo certo. Beleza. Até que tá, tá tudo direito aqui. Uhum. Fazer o caderno. Tudo bem. Pronto. Tá. Tá, tudo bem. O que que eu tenho que fazer agora? Vou ter uma coisa a mais, você precisa esperar meio dia na rua Oeste, que é a rua ali em cima, porque eu vou fazer uma entrevista com você lá, porque você tá qualificado pro emprego. Tá, tudo certo então. Tá, obrigado moço. Alô. Tá, amanhã ou meio dia, é isso. Ah, 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 ai caramba. Ué, cadê o funcionário? Ele falou que ia me esperar aqui. Achei que tinha chegado atrasado. Ah, centro de mineração Minecraft. Preciso de mineradores. É, acho que é aqui mesmo. Licença. Oi. Pode entrar? Tá aberto? Pode, pode sim. Opa. Licença aí. Nossa, que escritório pequeno. É, ficou pequeno, mas tá dando conta pra mim. Pois não, amigo? É, é o seguinte. Eu falei com vocês, um funcionário que tava lá na estação de trem. Eu combinei com ele de vir esse horário pra fazer uma entrevista de trabalho, porque eu queria bem juntar o grupo de mineração. É, mas ele não tá aqui. Você sabe o que aconteceu? Ele tá no horário de almoço agora. Ah, tá. Então, eu vim pra fazer entrevista. O que eu faço agora? Vim outro dia? Mato de horário? Ah, não. Entrevista eu mesmo faço. Mas eu preciso dos seus documentos. Mar... Ah, então tá bom. O que é que você faz? Deixa eu pegar aqui, peraí. Tá. Esse daqui... E esse daqui... E esse daqui... Beleza. Vou ali e já vou. Certo. Ah, beleza. Certo. Toma os seus documentos. Ok. Beleza. É... Pronto pra entrevista? Ah, sim. Pode começar. Quais foram... Quais foram os seus ofícios anteriores? Ah... Quando eu tinha uns 13, 12 anos por aí, ah... Meu pai me levava pra fazer... Eu tô procurando um emprego, né? Entendi. Bom, por enquanto é só isso. Certo. Você tem algum compromisso amanhã? Ah... Que horário? No período da noite. Não, à noite eu tô ligado. Ó, então... Só falta um momento. Certo. Amanhã você me encontra na rua ao lado, na caverna de teste. Aham. E amanhã mesmo eu falo o resultado pra você. Ah, então... Tá tudo bem. Beleza. Foi um prazer em conhecê-lo. Então, até amanhã. Certo. Valeu aí. Obrigado. Falou. Até mais. É amanhã. É amanhã, cara. Espero que... Fiquei tudo certo. Caramba, peraí. É. É aqui do lado. Ó, ele já tá... Ué? É o funcionário que eu tinha falado lá na... No trem. Ah, oi, moço. Oi, beleza? Beleza. Aqui é a área de teste onde o seu chefe deve ter... Onde o dono lá deve ter te falado. Se tem alguma pergunta? Aham... Não, né? É um teste. O que eu vou ter que fazer? Você vai ter que simplesmente entrar aí... E encontrar o diamante, a qualquer custo. Você não vai sair dali quando você encontrar o diamante. Tá. Diamante? Sim. Tá bom, né? Mas espera aí. Tem umas coisas que eu preciso te dar. Que... Pode ser útil. Certo. Picareta pra você quebrar. Uma tocha para iluminar a sua vida. Uma carga... Uma carne... Um capacete pra proteção. Só isso? Sim. Agora você entra lá e começa a aventura em busca do diamante. Mas você não vai junto? Vou te... Eu vou só observar. Ai meu Deus do céu. Mas tem que ser tão rápido assim, cara. Tá sinistro lá dentro. E aí você vai ter que colocar tudo o que você aprendeu até hoje em prática. Eu consegui sobreviver lá dentro. Ai... Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.